A quarta edição da Feira Farta decorreu durante o fim de semana na cidade mais alta de Portugal. O mercado municipal da Guarda encheu-se de produtos da terra e muita animação. As boas ideias é preciso vermos se elas têm adesão à realidade. Eu tinha a profundíssima convicção que sim e os resultados são à vista. Acho que ao fim de quatro anos nós podemos dizer que é um caso de sucesso, manifestamente, não apenas pelo convívio, pela festa em si, pelo facto de abraçarmos nas 43 freguesias, mas fundamentalmente, e eu valorizo esta parte, como é natural, a nossa vida deve ser assim também, tristezas não pagam dívidas, como muito bem diz o povo, mas a verdade é que tem uma outra componente que eu valorizo também desde o início. A componente, mais do que homenagem, é de valorizar e aumentar a nossa capacidade de produção desta vasta gama de pequenos produtos agrícolas. Foram diversos os pequenos produtos agrícolas que se puderam encontrar nesta Feira Farta, desde o mel aos enchidos, dos chás ao artesanato. Trago o mel, trago todos os produtos naturais, o mel, o favo do mel, o pólen, trago o mel do rosmaninho, multiflural e o durze. Eu sim, é a primeira vez, as outras pessoas não, já é habitual. O que é que vocês trazem a esta Feira Farta? Trazemos cuscureis, gingas, frutas da nossa aldeia, legumes, doces, artesanato, bijutaria, tudo feito pela orienta da nossa freguesia. É habitual a presença. Nós costumamos trazer sempre produtos da terra, como é uma feira da terra, nós tentamos minimizar o produto que temos. Neste caso, trabalhamos figo, tomate, abóbora, espinafres, cenoura, tudo o que a terra dá, basicamente, o conceito que nós criámos foi tudo de terra. Centeio, aveia, basicamente o nosso conceito é esse. Uma feira que tem como conceito homenagear os produtores e agricultores do Conselho da Guarda. Uma festa que une o convívio, a animação e a economia local. Mas claro, era o que faltava, era o que faltava que um presidente da Câmara ou os meus colegas, ou seja quem for, dissesse que a agricultura na Guarda era só a Feira Farta. Isso era um insulto aos nossos agricultores, um insulto. Não, a Feira Farta é um expoente, é um momento alto de alegria, de convívio e venda. Eu não abdico, como eu digo muitas vezes, da festa com a economia. Foi sempre este o nosso rumo e dele não nos desviamos. 43 freguesias fizeram desta quarta edição mais um sucesso. Dois dias onde o produto agrícola foi o protagonista da festa, a animação não faltou na cidade mais alta. Tchau, tchau.